E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Sandriele Vieira e hoje eu vou mostrar para vocês o nosso apartamento aqui nos Estados Unidos e vou contar também como a gente fez para alugar e mostrar tudo o que precisa para conseguir alugar um apartamento aqui em Orlando. Vem comigo! Bem, então pessoal, então vamos começar contando para vocês toda a burocracia, como foi para alugar, como chegamos aqui nos Estados Unidos para vocês poderem entenderem o nosso trajeto até aqui. Tentem imaginar, porque esse vídeo vai ser muito bom para vocês para quando vocês estiverem aqui e estiverem precisando, saber qual alugar, o que fazer. Então bora lá! Primeiramente, a gente veio pelo Airbnb, alugamos do Brasil um quarto na casa de uma família americana, alugamos um quarto e um banheiro na casa dessa família e era bem separado, a gente não tinha acesso, não tinha contato com eles. A gente alugou por 14 dias, eu acho que dá super certo, é um tempo suficiente, não precisa mais que isso, porque quando você chega aqui você vai encontrando vários grupos de WhatsApp, Facebook, muitas pessoas indicando, então 14 dias ali, de uma semana a duas semanas é o suficiente. A gente pegou 14 dias e acabou nem usando, né? A gente acabou deixando 5 ou 6 dias com ele fechado, porque a gente veio com esses 14 dias, o lugar que a gente escolheu, a gente procurou, no Airbnb a gente procurou o mais privado possível, né? Tanto que a gente praticamente viu a pessoa que a gente alugou o quarto uma ou duas vezes só, né? Todo o acesso era automático, então a gente já chegou, acessou o quarto que a gente queria, deu tudo certo, né? E nesse processo é o que ela falou, foi muito rápido pra gente conseguir ter acesso aos grupos que as pessoas falam, né? A gente via através de vídeos no YouTube também, o pessoal falando, ah, chega aqui, vocês vão conseguir, é fácil. E é realmente, você começa a entrar no Facebook, começa a colocar os grupos, procurar os grupos daqui de repasse ou de quarto, né? E essas coisas, e já tinham várias opções de quarto pra escolher. Antes da gente encontrar o quarto, a gente procurou apartamento também pra alugar, né? A gente foi num apartamento que é exatamente em frente à escola onde ela estuda, é um condomínio também, e a gente falou, nossa, isso vai ser excelente. É em frente à escola, né? E a gente chegou lá pra tentar encontrar um apartamento, e ela tinha, a pessoa já tinha apartamentos disponíveis. E aqui como funciona esse negócio do apartamento? Você chega, né, no condomínio, esse condomínio tem um escritório, onde as pessoas que trabalham nesse escritório são os responsáveis por todos os apartamentos que tem dentro desse condomínio. Porque você vai no escritório que tem no condomínio, né? E geralmente o pessoal vê lá, ah, tá tudo fechado, você não consegue entrar. Você sempre consegue entrar. Você chega lá, fala que você precisa ir no office, você precisa ir no escritório, pra falar sobre os apartamentos, e aí tem até as vagas disponíveis de carro pra você estacionar, exatamente, os futuros moradores que possivelmente vão pra aquele condomínio. Você vai para seu carro lá, eles vão, te apresentam um condomínio inteiro, te mostram as casas ou os apartamentos que tem, e te mostram as opções que tem pra você conseguir alugar o apartamento ou a casa dentro daquele condomínio, né? Esse primeiro que a gente foi, foi bem complicado, né? Porque as coisas, os documentos que eles pediam, eram documentos pra quem já tava aqui há um bom tempo, né? A primeira coisa que ela falou foi o que não é de renda, né? Foi. É, a primeira coisa... 3 vezes maior do que o valor do aluguel. E há 3 meses, o comprovante de renda dos últimos 3 meses aqui nos Estados Unidos. A gente até perguntou, né? Falou assim, tá, mas a gente pode, sei lá, dar um extrato bancário do Brasil? Porque ou o extrato bancário, né? Nos últimos 3 meses de movimentação, e o nosso comprovante de renda do Brasil, até porque somos estudantes. Então, ela falou, não, não serve do Brasil, esquece, tem que ser daqui. Aí a gente falou, tá, mas a gente tá aqui, sei lá, nem uma semana direito. A gente não tem o que você tá pedindo. Aí a gente falou, serve esse dinheiro, esse valor que você tá pedindo, que ela falava 3 vezes o valor do aluguel. Serve esse dinheiro na conta, né? A gente só te dá o extrato bancário e a gente tem esse dinheiro na conta. Aí ela falou, pensou e tal, falou, Então, o pior é que não vai ser o suficiente. Terei que ter muito mais. Ela falou que o valor, se eu não me engano, era 80 mil dólares. Você precisa ter 80 mil dólares, que era o equivalente a todos os meses de aluguel, até o fim do contrato. Mas esquece, não vai dar certo. E aí foi a primeira vez que a gente chegou e falou, meu, vai ser difícil alugar o apartamento. É, a gente já viu isso, já. Já achou que ia ser assim, vai ser o mais difícil. Então, e aí como a gente tava no Arby e foi assim, isso tudo a gente já começou, a gente já chegou aqui e já começou a procurar todas essas coisas pra ter todas essas informações. Pra saber como que a gente ia tocar os próximos meses dali, né? E aí foi quando a gente voltou pro quarto do Arby e falou, vamos atrás de um quarto. Lembrando também que isso não é regra, tá? Porque, por exemplo, algumas pessoas conversam comigo lá no Instagram, me mandam mensagem, falam, ah, vim pro YouTube, mas e isso? Como que eu vou fazer pra fazer isso, etc? Pessoal, o que a gente passa aqui pra vocês é a nossa experiência. Claro, o que a gente passa aqui pra vocês é o que é comum acontecer. Só que, por exemplo, uma vez uma mulher falou pra mim em questão, ela falou, ah, eu tô indo, eu, meu marido e meus dois filhos. Não vai dar, ah, teve outra mulher também que falou que vai trazer um coelho, né? Dois coelhos, se eu não me engano. Tipo, questão de animal, pet, etc. Então, ela falou assim, como que eu vou fazer? Porque pra mim não dá pra eu ficar em um quarto, né? E realmente é muito difícil, né? Então, aí surge aquela questão, procurar, entendeu? Porque apesar de ser na maioria dos lugares, que a gente vai explicar melhor depois, apesar disso acontecer na maioria dos condomínios, não é em todos, entendeu? Então, infelizmente, vai ter que procurar muito, até achar, entendeu? Se vocês verem alguma pessoa falando, ah, é impossível, é difícil, não acham que pra imigrante é impossível, não é impossível. A gente tá aqui mostrando pra vocês que a gente conseguiu, mostrando pra vocês que é possível sim, e pra tirar esse medo que vocês, no caso a gente tinha, né? Que tá aí no Brasil, tipo, ah, eu não vou conseguir, e se eu não conseguir, como que eu vou fazer, como que eu vou, sei lá, não vou dormir. Vai sim, fica tranquilo, é só não ter preguiça, né? E procurar andar bastante, entra no condomínio, entra no outro, etc. Esse caso, esse ponto em relação aos filhos e pet, que a pessoa vai trazer animal, gato, cachorro, essas coisas, é um ponto que você tem que pensar bastante, né? Se não é conveniente, por exemplo, trazer os animais depois, né? E os filhos você vai ter que vir, é óbvio, né? Então, quarto pra casal com o filho, é mais difícil, né? Porque eles têm algumas regras aqui de convivência, de que você morar o filho, dormir o filho no mesmo quarto que o casal, etc. Então, eles têm algumas regras em relação a isso, que dificultam um pouco. Mas, também não é impossível, tá? É só você chegar, conversar com o dono do quarto, conversar com o dono do lugar onde vocês vão alugar, e que dá certo, né? Chegar e conversar e ajeitar o que dá pra ajeitar, né? Provavelmente vai ficar um pouco mais caro, mas não é impossível, tá? O mais comum é quarto pra casal, e quarto pra pessoa solteira. Nós, a gente, até pra falar o valor, né? Que a gente gastava lá no nosso quarto, só nós dois, não temos animal, não temos filhos, nós pagávamos mil e cem dólares, né? Então... Mensal. Mensal. Então, esse valor, ele varia ali, né? De oitocentos a mais ou menos mil dólares pra uma pessoa, pra quem é solteiro. Alguns lugares aceitam só mulheres, outros lugares aceitam só homens, outros podem, eles aceitam casais, então também tem essa questão. Mas, varia ali de oitocentos a mil dólares. Pra duas pessoas, a gente encontrou até mil e cem. Então, tipo, mil, mil e cem, sabe? Quando fala que é casal. Aí, sempre perguntam, você fuma? Você tem animal? Você tem filho? Algum vício? Você bebe? Você, sei lá, é festeiro? Sempre tem essas perguntinhas ali, mas tudo que ficar combinado ali com a pessoa que você alugar o quarto, vai ser isso até o final, até você ir embora, né? E, geralmente, também, pra você ir embora, só avisar 30 dias antes. Um ponto positivo do quarto é isso, né? Você avisa 30 dias antes e aí, quando você sair, se você der um depósito, quando você entrou, você pega de volta ou recebe um proporcional ao tempo que você ficou ali e tal. Então, assim, é bem menos burocrático ficar no quarto. Foi excelente pra gente nesse começo. A gente precisava disso, senão a gente não ia ficar, não ia ter condição, né? De vir pro nosso apartamento depois. Então, super recomendo. É o que ela falou. É bem mais prático, você consegue conversar e ajeitar tudo com a pessoa que tá alugando pra você, né? E isso é a vantagem. E quando a gente fala, por exemplo, do quarto, a gente fala assim, ah, meu, tem quarto que não aceita isso, tem quarto que não aceita aquilo, tem quarto que aceita isso, tem quarto que tem restrição pra você usar a cozinha. Por exemplo, às vezes vão colocar pra você que você só pode usar lavanderia uma vez na semana. O quarto tem muito quarto pra alugar. A gente vinha pensando, nossa, meu Deus, vai ser muito difícil, não vai ter, vai ser um ou outro só. Não, tem muito, muito, muito. A gente abre os grupos aqui, é o tempo todo, o dia, o dia inteiro, as pessoas postando, ó, quarto que alugar, a partir de tal data, quarto que alugar, a partir de tal data, quarto que alugar, a partir de tal data, tem muito. Então, não tenho esse medo, realmente é o que ela falou, não tenho esse medo porque é uma coisa que tem bastante. nós decidimos, então, procurar um apartamento pra gente, que é o que a gente tava precisando muito pra começar a tocar a vida da forma como a gente achava que tinha que ser, né? Então, aí foi quando a gente decidiu, a gente avisou o pessoal que era dona da casa, do apartamento onde a gente morava, né? No quarto, e aí a gente decidiu começar a procurar. Parece que foi em pouco tempo, né? A gente ficou três meses no quarto e agora estamos no nosso apartamento, deu tudo certo. Pessoal, quando a gente tá no Brasil, a gente acha que a gente sabe como as coisas funcionam, entendeu? E quando a gente veio aqui, por exemplo, uma questão do quarto, de imediato, a gente já teve esse acesso e já descobriu que, poxa, tem bastante quarto, é só você vai em um lugar com o outro ver a melhor opção, beleza. No começo, já foi o... pro apartamento foi o contrário, a gente teve dificuldade de entender como funcionava, de saber como alugava o apartamento, teve dificuldade de achar algum lugar que aceitasse imigrante, que aceitasse recém-chegado, na verdade, então, nós optamos ir pro quarto por isso. mas, três meses foi o suficiente pra gente descobrir como funcionava, entendeu? Pra gente... Você vai ouvindo uma pessoa aqui, uma pessoa ali, você vai vendo o que é mais comum falar e o que é menos comum, né? Por exemplo, o pessoal sempre fala, ai, aqui parece que em Orlando sempre tem problemas com baratas, né? A maioria dos lugares aqui tem problemas com baratas, então, tem que tomar cuidado, tem que olhar certinho quando você for ver o apartamento e tal, né? Então, é... É difícil no começo conseguir um apartamento? É difícil, né? Por quê? Porque a gente não tem conhecimento, não adianta, conhecimento é tudo em qualquer lugar. Hoje, a gente já percebe, se a gente estivesse vindo nesse lugar, no dia que a gente chegou, a gente teria conseguido. Vocês entenderam? Então, é isso que a gente quer passar pra vocês. Procurem, procurem, não achou? Procurem até achar. Foi até legal, uma menina mandou mensagem e ela falou pra mim, ela falou exatamente isso. Eu entrei em 25 apartamentos antes de encontrar o meu. Na verdade, ela tava em um e aí depois pra ela mudar, ela entrou em 25 apartamentos antes dela achar o dela. E ela me passou bem que é essa dica, sabe? Ela falou, você vai achar. Uma hora, você vai encontrar um que aceite, um que aceite as condições que vocês têm. então, a chave do negócio é esse. É pesquisar, infelizmente, na primeira, segunda semana, no primeiro mês ali, vai ser difícil mesmo porque conhecimento demora, né, um pouco até você ter contato com as pessoas, mas não desespera, não vai demorar tanto assim pra achar. Então, a gente veio, né, achou esse apartamento aqui andando, pessoal, de um bairro pro outro. A gente viu um bairro que a gente queria morar, outro ponto, né, o quarto que a gente estava, ele ficava na região de Kissini. Quando a gente alugou, parecia ser perto. Por quê? Porque ele era muito perto da escola. Então, no começo, ele realmente foi muito bom pra gente. Só que depois, pras coisas que a gente precisava fazer, pra nossa rotina, pra gente adaptar o lugar que a gente morava na nossa rotina, a gente ia precisar mudar também na questão da nossa rotina. Então, o que a gente viu? Qual bairro, qual região, né, essa cidade, que eles chamam de cidade, fica mais perto pra gente conseguir o que a gente quer. Pra gente ter mais flexibilidade, pras coisas ficarem mais perto. E a gente escolheu a região de Metroeste, estamos aqui na região de Metroeste. Realmente, o pessoal fala na internet, é verdade sim. Metroeste é um lugar muito bom, muitos brasileiros, isso ajuda muito. Tem muitos lugares perto, assim, sabe, muitos comércios, muitas coisas perto pra você ir, você não precisa depender muito de carro, assim, sabe, se ele tem ali tudo perto e tal. O que que eles pediram pra documentação? Um documento de identificação, no caso, o passaporte, meu e o dela, né, poderia ser uma drive license, poderia ser algum, poderia ser algum documento daqui que você tenha, ou alguma coisa do tipo, ou o passaporte só, já seria o suficiente. Então, como eles só pediram esse documento, só pediram o passaporte, então, a gente vai ter algumas exigências que são em relação à parte financeira. Foi passado pra gente que é um valor tanto de depósito, aí ele explicou quais eram os tipos de apartamento que eles tinham, um, dois, três quartos, né, e ele explicou também que por ser pra recém-chegados, geralmente o depósito vai ser mais alto, né, o depósito daqui é fixo, né, ou é um valor de mil dólares ou o valor de dois meses de aluguel. Então, foi bem isso, a gente chegou e falou assim, ó, eu preciso de um documento de identificação de cada um de vocês, aí tinha um valor de taxa de aplicação, você tem que pagar uma taxa que não é reembolsável pro condomínio, não é reembolsável pra você, você paga essa taxa pro condomínio pra você se eleger pra alugar o apartamento, né, então é só uma taxa que eles recolhem pra eles, pra eles, é, te darem a opção pra alugar o apartamento, né, quando você faz essa aplicação, por isso que eles chamam de aplicação, você entrega os documentos pra ele, você fala que você quer, você preenche uma folha falando pra eles que você quer fazer parte da comunidade, você quer alugar um apartamento, isso é a aplicação, tá, você paga uma taxa pra fazer isso, e essa taxa foi uma taxa de 425 dólares, é, eles, eles tinham assim, uma taxa administrativa, que eles deram dois nomes, né, uma taxa administrativa, no valor de duzentos e pouco, não lembro agora, é, mais uma taxa pra cada pessoa que vai morar no apartamento, então vamos supor que você é uma pessoa sozinha, você ia pagar essa taxa de duzentos e pouco, mais 75, que foi a taxa pra cada um, é, pro condomínio, no nosso caso, pagamos duzentos e pouco da taxa, da taxa, mais 75 meu, mais 75 dele, aqui não se aluga apartamento no nome de um, entendeu, tipo, os dois, precisa, os dois param, os dois que vão morar, os dois fazem aplicação junto, isso, então, aí esse total deu quatrocentos e setenta e cinco, quatrocentos e vinte e cinco, quatrocentos e vinte e cinco, essa, o que acontece, essa taxa, ele explicou pra gente, ó, essa taxa é uma taxa que fica pro condomínio, tá, fica pra administração do condomínio, essa taxa é um valor de 275 dólares da administração do condomínio, mais 75 dólares por pessoa que for morar no apartamento, ou um apartamento de um quarto, a gente, é, escolheu só pra nós dois, né, a gente não tem animal e nem filhos, né, então, ficou esse valor, se você tivesse animal, era uma taxa, se não me engano, de mais cem dólares ou cento e vinte e cinco dólares de aplicação por animal, por animal, entendeu, você fala, eu tenho dois gatos, então, é mais duzentos e poucos dólares que você vai dar pro condomínio e você não vai pegar esse dinheiro de volta, esse dinheiro vai ficar pra eles, essa é a taxa de aplicação, tá bom, eles nos auxiliaram em todos, todos os, os preenchimentos de documentos, o passo a passo, como que fazia com tudo, eles não deixaram a gente pagar nada até que todos os documentos estivessem preenchidos e revisados por eles, né, a pessoa não paga nenhuma taxa até que eu venha aqui, leia tudo, confira tudo, se tiver tudo certo, aí vocês colocam o cartão de vocês aqui e efetuam o pagamento, porque o pagamento também é feito através de um site, então ele levou pra gente um tablet, entregou o tablet pra gente, falou assim, prende tudo, tá, e depois na hora de pagar, vocês esperam, vou conferir tudo, pra ver se tá tudo certo, nos padrões que o condomínio exige pra aprovação, e aí vocês pagam, e aí a gente espera a aprovação, tá, a aprovação sairia em média de dois a três dias, úteis, né, então a gente fez aplicação no sábado, saldo engano, na terça-feira saiu o resultado, na terça-feira a gente recebeu o resultado da aprovação, tinha sido aprovado, a gente recebeu um e-mail, recebeu um e-mail até do próprio rapaz que nos ajudou, né, e esse rapaz, ele trabalha nesse escritório, no office, ele trabalha no condomínio, tá, ele não é um corretor de fora, nem nada, tá, então fizemos isso, deu tudo certo, fizemos a aplicação, escolhemos o apartamento, porque eles mostram a planta, todos os apartamentos mostraram o apartamento modelo pra gente, tá, e beleza, e aí, como a gente fez a aplicação, esse apartamento, ele tinha um prazo, pra ser, é, arrumado pra gente chegar, no meio dessa semana que a gente fez a aplicação, é, eles foram fazer uma vistoria no apartamento, né, no apartamento que ele, que a gente tinha alugado, e o apartamento estava em péssimas condições, a pessoa que morava no apartamento, ela saiu, e deixou o apartamento, todo destruído, né, e aí, eles mandaram um e-mail pra gente, falando que, é, o nosso apartamento não estava mais disponível, que, a gente não ia poder mais mudar pra aquele apartamento que a gente escolheu, exato, a gente não ia poder mudar mais pra aquele apartamento que a gente escolheu, aí a gente já ficou desesperado, meu Deus, e agora? A gente avisou que a gente vai deixar o quarto, o que aconteceu? O pessoal do condomínio falou assim, vem aqui, e a gente tem outros, dois apartamentos, outros três, né, três ou quatro, as opções, era um apartamento bem menor que esse, né, basicamente o mesmo preço, basicamente o mesmo preço, esse que a gente está, que é maior do que a gente, do que a gente tinha escolhido, então, a gente, ele falou assim, olha, eu tenho esse, ele é maior, mais barato, né, e a gente vai te dar um prazo de contrato um pouco maior, a gente tinha feito um contrato de dez meses, eles aplicaram pra gente um contrato de treze meses, um apartamento maior e mais barato do que a gente tinha escolhido, e aí veio a boa notícia, que é o que eles falaram pra gente, falou assim, como a gente fez você, eles são muito legais com isso, é muito engraçado, como que o americano trata essas coisas, se eles geram um problema e um transtorno pra gente, a gente não precisou pedir nada, falou assim, não, então eu quero isso, 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 a gente vai te dar essas opções, e vai te dar uma, um bônus, uma recompensa, pelo problema que a gente, e o transtorno que a gente causou pra vocês, e o bônus que eles deram pra gente, é que eles devolveram todo o dinheiro da aplicação, que a gente tinha feito, então os 425 dólares que a gente falou que a gente pagou, e que não volta pra gente, eles devolveram pra gente, pra gente continuar e escolher o apartamento que a gente queria, então a gente, foi muito engraçado, porque a gente pegou um apartamento maior, mais barato, e recebemos de volta o valor da aplicação, e teve um maior de contrato, então foi inacreditável, foi incrível. A gente ganhou muito, essa brincadeira. E aí isso valeu muito a pena, porque diminuiu o valor, pouquinha coisa diminuiu o valor do depósito, porque o condomínio, o apartamento é um pouco mais barato, então o valor total ali, a gente teve uma economia muito grande, graças a esse problema que deu aí, e eles, sem a gente pedir nada, eles ofereceram pra gente essa opção, e foi incrível. Só pra deixar um pouquinho claro, o que a gente teve que pagar pra eles? A gente pagou 2 meses de aluguéis, no dia que a gente mudou, a gente pagou 2 meses de aluguéis, que é o valor do depósito, como a gente já falou, mais o proporcional, a partir do dia que a gente entrou, então vamos lá, a gente entrou no dia 7, dia 7 a gente pagou os 2 depósitos, o valor lá dos 2 aluguéis, pagamos os 2 depósitos, mas do dia 7 até dia 1, porque o nosso aluguel vai vir a ser dia 1, então foi praticamente 3 meses de aluguéis, então a gente pagou esse valor aí, 2 meses de aluguéis, mais o proporcional do mês inteiro. Como a gente pagou o proporcional de 23 dias, então praticamente 1 mês inteiro de aluguel, mais os 2 meses de depósito, mas aí a gente teve esse bônus, que eles devolveram pra gente, os 425 dólares que a gente tinha feito a aplicação, pra vir pra cá a gente precisou fazer uma ordem de pagamento pra eles, a gente procurou um lugar pra fazer, eles explicam isso também, é super tranquilo, fizemos a ordem de pagamento, viemos aqui, ele explicou tudo como funcionava, todas as regras, como que as coisas vieram aqui, falou pra gente fazer uma vistoria geral no apartamento, quando a gente chegasse, tirar foto, preencher uma planilha pra devolver pra eles na segunda-feira, e aí a gente fez o pagamento, ele cadastrou a gente na rede de internet, na rede de fechador, porque aqui é tudo digital, é tudo pelo celular, você chega e encosta o celular na parede, na fechadora ele abre, isso é do condomínio inteiro, então a gente precisou fazer isso, foi até rápido, a gente demorou uma hora, uma hora e pouquinho pra fazer isso, no geral, e aí a gente recebeu a luz e baixada, eles não trouxeram a gente, agora você coloca o seu celular aí, abre, e o apartamento é de vocês, precisamos ligar a luz, o que está incluso no valor do aluguel, é clube house, que é a piscina, uma área lá de lazer, sala de reunião, tem várias salas, sabe, com TV, sofá, várias churrasqueiras espalhadas aqui no condomínio, duas piscinas, uma maior e uma menor, é bem grande aqui, sabe, a água também está inclusa, o que mais está inclusa? É questão de controle de pragas, então se a gente tiver algum problema com barata, algum problema com esses insetos, qualquer coisa, a gente só comunicar a eles, que eles vêm, fazem todo o trabalho, coleta de lixo, coleta de lixo também, eles que a gente pode colocar o lixo aqui na porta, isso é muito comum aqui também, a gente coloca, tudo isso que a gente está falando aqui é bem comum, assim, a gente coloca o lixo aqui na porta, no saco, colocou o lixo aqui na porta, tem um certo horário, a noite, geralmente, eles passam, buscam, e é isso, se a gente quiser, que eles tragam também, as nossas mercadorias, mercadorias, correspondência, quando chegar, aí é só comunicar, eles também, que eles trazem, deixam na nossa porta, então também tem essa questão aí, tudo isso é inclusa, só que a gente precisou fazer a questão, a aplicação da energia, né? É, esse negócio é um negócio que a gente não sabia, a gente foi meio que perigo de surpresa, eles pedem para você, entrar em contato com a empresa de energia elétrica, daqui, dessa região, e comunicar para eles, que você está mudando para esse apartamento específico, tá? Então, o que eles pedem, a empresa de energia? Eles pedem um valor, de depósito, para você ligar a energia do apartamento, né? A gente não sabia, para nós, custou 266 dólares, para eles ligarem a energia, o que acontece? É um valor que você, entrega para eles, como se fosse um seguro, né? De que você vai efetuar o pagamento das contas, e todos esses valores de depósito, são extornáveis também. Tudo que você faz com depósito, para eles, como garantia, eles voltam para você, em algum momento, né? Mas, pensa que você vai ter que pagar a energia, então, provavelmente, isso vai ser abatido em algum momento. É, outra coisa que eles pediram também, é um seguro, do apartamento. Um valor que tinha que ser, até 100 mil dólares, o valor do seguro, e o que a gente paga mensalmente, desse seguro, é 11 dólares. Então, é muito barato. O seguro, é um negócio que a gente fala, nossa, esse seguro vai ser um absurdo de caro. Não, é 11 dólares por mês, que é a obrigatoriedade do seguro, aí, e a conta de energia, que a gente vai saber, quanto a gente vai pagar, quando chegar a conta, mais extensa e depósito. Essa questão do seguro, ele cobre se pegar fogo, desastre natural, tudo que, por exemplo, os móveis, você tem na sua casa, eletrodomésticos, essas coisas, se queima, ele cobre, então, tem um valor lá, se não me engano, até 10 mil dólares, de eletrodomésticos, que queimarem no seu apartamento, que cobre, e é 100 mil, o desastre total. Então, é isso, basicamente, essas duas coisas, a gente teve que pagar, a gente não esperava ter que pagar, esses 160 dólares da energia, mais fazer o quê? Tenho essa questão, agora a gente já falou, estamos passando a nossa experiência, para vocês virem preparados, a gente não sabia de nada disso. Então, é isso, pessoal, agora a gente vai mostrar, todo o apartamento para vocês, comentem aqui, deixem nos comentários, o que vocês acharam, tentamos explicar, o máximo possível, para vocês, da nossa experiência aqui, deixem nos comentários, não se esqueçam, de se inscrever no canal, e ative a notificação, para vocês estarem recebendo, toda semana, e os nossos vídeos. É isso, se tiverem dúvidas, deixem nos comentários também, que a gente vai tentando esclarecer, ou procura a Sandeira no Instagram, lá, que a gente vai tentando ajudar, e da mesma forma, que a gente espera, que as pessoas que vierem, depois façam isso também, para tentar, desmistificar, essas dificuldades, que as pessoas, entrando, a gente começa a colocar, e falando que é tudo muito difícil aqui, não é fácil, da maneira que você, eu vou chegar, vai dar tudo na mão, mas meu, não é tão difícil, quando as pessoas falam, que é realmente. É isso, vamos lá mostrar o apartamento. Bom, pessoal, então a gente vai fazer um tour, agora aqui com vocês, mostrar cada cantinho, do nosso apartamento, a gente ainda não tem muitos móveis, não tem muitas coisas, porque a gente decidiu mudar primeiro, para depois comprar tudo, mas, vamos aproveitar isso, e mostrar como realmente está, agora já no começo, bora lá. Então, já aqui na entrada, temos as duas máquinas, essa máquina de lavar, e essa é de secar, ela já vem no apartamento, é muito comum aqui nos Estados Unidos, a gente não precisa ter que comprar, máquina de lavar, ou máquina de secar aqui, ela já vem, incluso no valor do aluguel, então, todo lugar que você for, vai ter, é uma máquina de lavar, e uma máquina de secar, é da cultura deles, então, bora mostrar a cozinha. Então, como vocês viram, aqui na cozinha, já tem alguns móveis, mesmo esquema na máquina de lavar, já vem incluso, começando com os armários, já tem alguns armários, tem esse balcão aqui, algumas gavetas, ó, nessa, essa, geralmente, essas gavetas de cima, já vem com uma segunda gaveta, então, essa é mais funda, aí, os armários aqui de cima, todos, com bastante divisão, o fogão, também, todos os apartamentos, vem com fogão, esse daqui é no estilo cooktop, né, mas todos vêm assim, aí, aqui tem o forno, ó, bem grande, também, o forno, aqui embaixo, essa parte aqui de baixo, dá para abrir, e aí, colocar forma, o que tiver, para colocar ali, vem micro-ondas, também, todos os apartamentos, se vocês forem alugar um apartamento aqui, vão vir, vai vir com o micro-ondas, então, fogão, micro-ondas, incluso, todos vão vir com armários, inclusos também, e aqui, para mostrar para vocês, a geladeira também, sempre está inclusa, essa geladeira aqui, é um pouco diferente, né, das que eu já tive, assim, em casa, no Brasil, é, uma coisa que a gente acha bem legal, então, as geladeiras, elas costumam vir com, assim, nesse, nesse modelo, geralmente, duas portas, aqui, a parte do freezer, né, aqui, dá para colocar gelo, então, uma geladeira ótima, como vocês podem ver, todos os móveis, que já vem, inclusos, são ótimos móveis, né, não tenho o que falar, essa parte aqui, o balcão da pia, né, alguns apartamentos, eles vêm com a divisão, a pia, ela vem dividida, com duas partes, mas, o nosso, só vem uma pia mesmo, uma pia grande, até, essa parte aqui da água, para cá, a água, é, para cá, a água é gelada, para baixo, e para cima, a água é quente, então, é uma coisa que a gente gosta muito aqui, a gente sentiu muita diferença, e é muito bom, essa questão da, da água, vir quente ou fria, a gente que escolhe, dentro da pia, triturador, então, a gente liga a água aqui, ó, e aí, é só apertar, um botão embaixo da pia aqui, que ele suga, então, a gente pode jogar comida, aqui dentro da pia, não tem problema, aqui a gente não joga comida, lixo de comida, no lixo, vai na pia mesmo, e a gente só liga o triturador, e desce tudo, nessa parte aqui, também, que a gente usa, a lixo-osha, e essa máquina de lavar louça, a gente só comprou mesmo, a nossa panela elétrica, mas, de resto, é isso, então, nos apartamentos, vem incluso, máquina de lavar, e de secar, vem incluso, o fogão, microondas, os armários da cozinha, a geladeira, a máquina de lavar, tem esses detalhezinhos aqui, como eu falei para vocês, na pia, e aqui está a sala, a nossa sala, ventiladora aqui, nós ainda não temos nada, tá, então, a sala está bem vazia, nós vamos começar a comprar, por questão de prioridade, então, não é um apartamento pequeno, tá, mas também foi um apartamento, um dos apartamentos mais baratos que tinha, então, só para vocês terem uma noção, que não é, não tem muita diferença, sabe, essa questão de, ah, é porque o apartamento é grande, não, todos os apartamentos são assim, no condomínio inteiro, bora lá, aqui tem a varanda, mas vou mostrar para vocês o quarto, entrando aqui no quarto, primeiro detalhe, é, o quarto todo é com carpete, então, é muito comum aqui também, nos Estados Unidos, os quartos virem com carpete, é normal, é, ventiladorzinho aqui também, na casa inteira, tem ar-condicionado, só que a gente controla ele lá na entrada, então, aqui tem a saída, ó, de ar, então, sempre está aberto, né, mas a gente pode fechar, ou abrir de cada cômodo específico, se a gente não quiser ar-condicionado no quarto, a gente, é só fechar a entrada de ar, e ele é controlado da casa inteira, lá no, lá na entrada também, então, o quarto aqui, tem a vista ali, tem a piscina, dá para, acho que vocês não vão conseguir ver, né, mas tem a piscina ali embaixo, dá para ver tudo, a gente tem uma vista bonita daqui de cima, a gente está, no andar um pouco mais alto também, e aqui, vindo para cá, temos o nosso banheiro, particularmente, a gente gostou muito do banheiro, né, uma diferença do nosso banheiro, para os outros apartamentos aqui nos Estados Unidos, geralmente, quando se aluga um apartamento aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar, vem banheira, é muito comum vir banheira, só que no nosso, o apartamento que a gente escolheu, ele não vem banheira, nós gostamos assim, nós preferimos assim, né, porque às vezes tem que tomar banho em pé, na banheira, então, a gente preferiu assim, achei bem legal essa parte aqui também, é, ah, do lado de cá, o closet, também, nenhum lugar que você for aqui nos Estados Unidos, nenhum apartamento aqui nos Estados Unidos, você vai precisar comprar guarda-roupa, porque vem um closet, então, nessa parte aqui, ó, temos o closet, não é um lugar pequeno também, pode ver que a gente nem consegue usar o espaço completo que a gente tem, um espaço muito grande que também vem incluso, não precisa comprar guarda-roupa, aí aqui, a parte do espelho, o vaso sanitário, sempre com muitas gavetas, muitos armários, sempre vai ter muito aqui nos Estados Unidos, alguns banheiros, ó, essa parte aqui também, vários armários, um espelho legal, gostei do espelho também, a iluminação, tem aí o que vocês acharam, já deixa um like aí, e aí,